O projeto deste livro tinha aproximadamente 500 páginas. Porém, recortamos os demais temas para os próximos volumes, mas importa referir que neste primeiro volume foram priorizados aqueles temas que, de por si, constituem o objeto de discussões acesas na Subcomissão da Reforma Militar, a título de exemplo, a necessidade de ser aprovado o Código do Penal Militar, a independência e empreendimentos dos magistrados judiciais militares, etc. Gostávamos de saber a partir do momento que surgiu a ideia de se juntar a este grupo de senhores para falar sobre o direito militar. A ideia é que eu, como autor, fui convidado ao Dr. Matias Caxix, governador internacional da Justa Militar. Convidou-me para fazer parte da obra e então me convidou. como anteriormente já tinha alguns artigos publicados, então decidi, aceitei com todo prazer o desafio e cá estamos. Primeiro que somos um grupo homogêneo, somos todos magistrados militares, entre juízes e procuradores. Portanto, isso fez com que nos uníssemos cada vez mais ainda pelo trabalho. Então é daí que surgiu a ideia, não é, de fazermos alguns inscritos. Após que o direito militar há algum tempo estava quase que adormecido e surgiu essa ideia de despertarmos então o direito militar. Como é que tu olhas para iniciativas desses escritórios de poderem abordar temas ligados ao direito militar? Olha, eu vejo essa iniciativa como uma iniciativa muito boa e louvável. Digo que são os perpulsores juvenis neste ramo do direito. Ainda têm muito contributo para se dar e esperamos que eles continuem a dar o seu contributo em prol do direito militar, que é um ramo especial do Dornamento Jurídico. É com imenso prazer que celebramos hoje convosco esta conquista que reflete a dedicação e o esforço de todos os desenvolvidos. A faculdade tem grandes planos para o presente e para o futuro. A nossa intenção é continuar a apoiar todas as obras desta natureza e não só, reafirmando o nosso compromisso com a promoção do saber e a formação de profissionais altamente qualificados. O Pai já conquistou todo o país. Mulher eu não ganhei tempo. Vamos ser militares. O país está em guerra. Não tem novena. Pai é a solução. É, na verdade, uma obra muito importante porque naquilo que é a história militar é uma relevância. é o segundo livro, não é? Depois da primeira edição, pelo Dr. Cachiche, seguem os outros autores, nomeadamente o Dr. Belmiro, o Dr. Suana e uma mais-valia para o desenvolvimento da história militar. Então, já tem o seu livro em mão? Já tenho. Tanto eu comprei mais um para oferecer a um colega meu, também militar e por sinal, somos ambos grandes do curso de Direito. Para nós acaba por ser uma mais-valia, né? Afinal, são temas atuais do Direito Militar. E nós acabamos por agradecer a esses autores por nos brindarem por mais uma obra. Afinal, quem lê o livro não é a mesma pessoa. Eu sou estudante de Direito do segundo ano e comprei o livro porque eu pretendo me especializar na área de Direito Militar. O Militar tem um risco a todo momento. Então, é nisso que nascem aqui as normas, endurecidas, com algum rigor, no sentido de eles cumprirem cabalmente com aquilo que é a sua missão. Que tal? Quem sai aqui cantar? Que tal? Deixei minha casa, não tem vergonha? E a minha mulher, eu sei que você vai ter que puxar, vamos lá. Eu sei que você vai? Depois eu fiquei de pêdeo por horas, eu vim desmaiar no . Tchau, tchau.